4 kills no total pra ele, já é o MVP da partida, e aqui tem o Signei, rapaziada, aqui tem o Signei, o nosso campeão da primeira edição da Copax Honor, já consegue eliminação em cima do meu outro, manda ele dizer paz, hein, Signei não viu o cara das costas, hein, rapaz, rapaz, é ele versus Chuck Sheet, consegue garantir a trocação em cima do meu mano Chuck Sheet, e estamos na última safe, rapaziada, foi eliminado aqui, já era, não tem voo de animação, então o pessoal vai ter que jogar na maior calma possível, Signei, que é o campeão da primeira edição, primeira edição, rapaziada, estamos na perspectiva de um campeão, CRF Lucas tá aqui embaixo, vai rushar, já ativou a habilidade, conseguiu encaixar o spray de P90, dá um 360 aqui, consegue matar meu mano, será que ele consegue trazer um spoiler no possível vídeo aqui pra gente? Já ainda ficou o Easy aqui, inicia a trocação com ele, com o sprayzinho de P90, caótico, consegue mandar meu mano Easy direto pro lobby, inicia a trocação com o Lucas aqui, puxa, tirou a dessa pra garantir, está dentro da safe ainda, dá pra trocar, hein, ele não quer trocar não, rapaziada, ele quer pegar a posição de safe, CRF Lucas tá no outro canto, e Asi tá no outro, 1v1v1, rapaziada, será que Signei consegue trazer uma classificatória agora nessa partida? É só você participar lá das lives que ele tá fazendo às 7, 8 horas da noite, e diferente da primeira edição, agora sim eu consegui gravar as classificatórias, então se eu chegar na final, vai ter o conteúdo completo aqui pra vocês no canal, eu já recomendo você se inscrever, só que galera, dessa vez eu acho que vai ser bem mais difícil, porque vai ter o sistema de semifinal, então consequentemente vai rolar meio que uma peneira pra colocar os melhores players ali nas partidas de finais, então vai ser bem mais difícil, mas de qualquer forma, vou tentar trazer esse conteúdo aqui pra vocês, e agora vai ter a parceria oficial aí com a NetEasy, então é muito importante que vocês vão lá, né, se vocês gostam desses conteúdos aí de partidas mais competitivas, vão lá, interagem na live pra que a NetEasy veja, e consequentemente eles invistem mais aqui no Brasil, beleza? Mas é isso galera, agora eu vou tá deixando vocês aí com o vídeo, tamo junto. Vambora galera, as classificatórias aqui da Copa Xônia vai tá começando agora, não sei se eu vou interagir muito durante a gameplay, que eu vou jogar com o ventilador aqui no talo, que tá quente pra caramba, mas só bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na partezinha ali de baixo, Aguiar já identificou onde é que ele tá, Signet já identificou onde é que o Aguiar tá também. Hum, ele tentou, cara, aconteceu algo rapaziada, aconteceu algo aqui, o helicóptero atropelou meu mano Aguiar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Do nada, mano. Tchau. 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 Como que eu morri, mano? Eu não sei onde tá o meu primeiro loot, cara. Se pá que dava pra me voltar lá. Tinha morrido aqui, mais ou menos. Nossa, olha o tanto de cara aqui, velho. Pega essa porra Chegou outro cara aqui em cima, vai dar o tp Cara, olha o tanto de cara aqui mano Pega essa porra 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 Que isso? Como que eu morri para esse cara? Vamos lá. 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 Boa noite. eu acho que eu não sei onde onde vai ter Lute Opa as uma adulte de God out triste demais tem muito player aqui véi só que com essas armas aqui eu não tenho confiança nenhuma tem que ir para o para a loja nossa pior que tem um cara aqui velho como assim meu Deus simplesmente a maior pior AK-47 eu já vi E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.